Começaram hoje as obras de ampliação da biblioteca do Campus 2 da Universidade Fevale. O novo prédio vai ter cerca de 5.700 metros quadrados. A biblioteca do Campus 2 da Universidade Fevale vai ser ampliada. O projeto, na verdade, vai resultar em uma nova biblioteca, mais moderna e com o dobro do tamanho da atual. Essa biblioteca já é do início da implantação do campus e pela necessidade do aumento de acervos dos novos cursos, esse projeto já estava sendo pensado há bastante tempo. Então foi criada uma concepção de um prédio anexo à biblioteca. Esse prédio vai ter uma ligação direta com outro prédio, na verdade vai se tornar um prédio único, com uma série de melhorias entre salas de estudo, ampliação do acervo como um todo. Vai se reconfigurar a biblioteca, que hoje tem uma forma que foi pensada há muito tempo atrás. Então ele vai ampliar consideravelmente isso, mas é um projeto que está pensado em etapas. Essa primeira etapa, que deve ficar pronta em 10 meses, 9 ou 10 meses, ela é uma etapa que traz todo o contexto mais estrutural, de construção física mesmo. E depois vem as outras etapas, de implantação tecnológica, de integração com a biblioteca atual. Ela vai ser uma nova biblioteca. Com a obra, algumas alterações deverão ser feitas nos arredores do prédio laranja. O estacionamento, que fica atrás da biblioteca, será fechado e aqui construído o canteiro de obras. O acesso ao segundo andar da oficina tecnológica e do núcleo de práticas jurídicas deverá ser feito pelo corredor, que fica entre o prédio rosa e a biblioteca. O acesso ao primeiro andar da oficina tecnológica continua normalmente. Em toda e qualquer obra sempre existe um desconforto. Nós estamos pensando em uma logística bastante importante para a questão do período de construção, assim como carregamento, descarregamento, circulação de veículos ali dentro. A gente, claro, espera que os transtornos sejam minimizados com essa logística. Agora, como o prédio está bem centralizado no campus, é claro que isso pode haver. Mas a gente pretende trabalhar dia a dia para que esses impactos sejam o menos possível. Para amenizar os transtornos causados pela obra, como por exemplo os ruídos, a coordenação da biblioteca elaborou uma campanha para dar mais conforto aos usuários. Com a obra vai ter um pouquinho a questão do barulho, que a gente vai ter que conviver com isso. Então, há algum tempo já faz uns meses, mais ou menos, a gente está fazendo tipo uma campanha, de distribuir uns protetores auriculares, para o pessoal que se incomodar de alguma forma, de ter uma forma de minimizar isso. Esse é mais um projeto da universidade que está sempre em busca de excelência em ensino. O projeto deve ser concluído em 12 meses. Logo, logo, o campus vai contar com mais uma estrutura moderna e de qualidade em ensino. A gente vai ter uma biblioteca moderna, uma biblioteca que atende os anseios da academia, da expectativa dos estudantes. Para nós chegarmos em um nível de excelência maior do que nós já temos, nós precisamos ampliar o volume de livros, o acervo todo, não só de livros, mas o acervo comum todo. Então, vai trazer sim um benefício muito maior. Espaços de estudo, espaços mais tecnológicos. A própria forma como se retira, como se entrega livros, ela deve passar por uma melhoria considerável.